Ok, fazendo o teste de On Speed, Angulo de Ataque, On Speed, Angulo de Ataque. Flap no máximo. Tira toda a potência e começa a descer. Barométrico e Radar, Radar em relação ao som, e o que é o que me interessa, para lá, mais um teste, a princípio esse teste é para mim, mas não sei se eu vou postar ele. Vamos baixar para 2 mil. Próximo de 10 mil a gente desce o trem de poço. Acho que não vai dar, já precisamos de 13 mil. Vou botar o nariz para baixo, para cima, e ele começa a descer sozinho. Olha lá, 290 mil. Vamos descer o trem de poço. A gente trima ele. Olha lá, 11 mil, 10 mil. Esse aqui parece que vai ficar bem. Vou botar o nariz para cima. 290 mil. 260 mil. 250 mil. 250 mil. 250 mil. 250 mil. Beleza. Trem de poço abaixado. Começa a subir a potência, quando chegar próximo de 40 mil. 10 mil. Deixe eu cair, deixe eu cair. Deixe eu cair. Deixe eu cair. Deixe eu cair. Prima ele. 1, 2, 3. Beleza. Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, tá trimado Tá trimado Aumenta a potência que você leva ele pra onde você quiser Sem fazer muito esforço aqui na lavanda Se bem que eu tô segurando ela pra trás aqui Acho que tá faltando mais uma coisinha Lá no fórum do DCS, as informações que eu peguei Dava a impressão que a alavanca aqui fica mais folgada E ela não tá folgada Se ir com a manete aqui, eu levo a aeronave pra onde eu quiser Em relação à altitude Se eu aumento a potência, ele sobe Se eu diminuir a potência, ele desce Em relação ao ângulo Mas a alavanca eu tô segurando ela aqui pra trás Eu tô aumentando a potência aqui Pra ver se eu chego mais perto lá Que eu tô a 5 milhas Só ouvir um negócio aqui Isso que eu queria Uma folguinha 830 lá Manteve mais ou menos É a manete aqui Não tem jeito não Mas eu tenho que praticar mesmo Ah, o principal de todo esse vídeo aqui É o peso da aeronave Tem uma tabelinha lá nos meus arquivos Dá uma olhada lá Por isso que eu falei Esse vídeo é pra mim Sei lá se eu posto algum pedaço dele Esse cara tá falando Esse cara tá falando com quem? Ó, linha laranja Olha lá a velocidade Mas o que interessa é esse aqui É o ângulo É esse aqui que interessa Quando você toca lá no porta-aviões Ok Ok, amiga Sei, tô chegando embaixo Olhinha laranja Olhinha laranja Olhinha laranja Olhinha laranja Olha lá Beleza, né? Deixa eu ver se dá tempo Ih, tem meia hora ainda Fazer um teste lá no porta-grindos Só cortar aqui